Dados do Censo 2017 indicam que existem em Moçambique mais de 68 mil surdos. Para garantir a inclusão desta camada social na educação, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Associações de Surdos e Sociedade Civil juntaram-se para discutir estratégias de padronização de língua de sinais do Moçambique. O evento realizou-se em Maputo e contou com a presença do Vice-Ministro da Educação, Armindo Ungunga. Temos estado a constatar que ainda há sinais novos que estão a surgir e o dicionário não está suficientemente divulgado em todo o país e nós estamos agora também a recolher sinais de vários itens, várias palavras do português. Os representantes das Associações de Surdos defendem maior envolvimento desta camada social no processo de padronização dos sinais. As províncias não podem ser autónomas. O mais importante é aprendermos e levar a experiência para Nampula e melhorar a comunicação dos alunos surdos, não só da província, mas de todo o país. Gostei muito por ter participado neste workshop porque vai ajudar na educação dos surdos, visto que tem sido muito difícil devido às diferenças dos sinais em cada província. Mas este workshop vai ajudar a padronizar os sinais. Seria muito difícil viajar para todas as províncias do nosso país. Então optamos em convidar representantes surdos, professores e intérpretes para discutirmos e encontrar sinais que serão usados em todo o país. Os participantes reconhecem que a introdução da língua de sinais na educação melhorou o processo de ensino e aprendizagem de alunos surdos. Noto uma evolução comparativamente aos anos atrás. Há muitas coisas que evoluíram na aprendizagem em termos de língua de sinais. Também evoluiu o pessoal que esteve ligado à educação inclusiva. Não, de fato, melhorou bastante. Houve muito esforço. Principalmente os encontros de padronização de língua de sinais ajudou a nós como professores, mas também aos próprios alunos que usam os sinais de língua de sinais. O vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Armindo Ungunga, aproveitou a ocasião para assegurar que vai fazer uso da sua formação como linguista para garantir uma melhor padronização da língua de sinais moçambicana. Eu faço o meu trabalho de professor em primeiro lugar e de linguista em segundo lugar. E penso que a minha formação em linguística é uma valia importante para falar com os meus colegas que são surdos para ver se encontramos uma forma comum de dizer as mesmas coisas nessa língua moçambicana de sinais que é uma comum de todos nós.